Nesta tarde, nesta noite quero simplesmente pedir-vos que abram o vosso coração e vamos abrir então os nossos espíritos para receber Sabem que Jesus disse em Mateus 5, versículo 16 Ele disse que a tua luz brilha diante dos teus homens para que todos os homens vejam e glorifiquem o Pai Nós sabemos nesta tarde que a luz em nós é que Jesus Jesus é que vive em nós E então em Mateus 15 o versículo 16 encontramos que Deus deseja para nós e Jesus instrui-nos dizendo que deixa a tua vida brilhar através das tuas boas obras para que o Pai seja glorificado E mais adiante Jesus disse sejam perfeitos sejam perfeitos como o Pai do Celestial é perfeito Então Jesus ensinou a cada um dos seus discípulos que se vais seguir Jesus então seja tu perfeito tal como o Pai é perfeito e essa palavra no grego é telios quer dizer completo pleno preenchido completo Então quando tu e eu convidamos Jesus Cristo a vir ao nosso coração e convidamos então para Ele vir à nossa vida tornamos então completos plenos em Cristo Jesus Levar-se a Deus tornamos plenos em Cristo Jesus É interessante a obediência de Jesus Se abrirem então a vossa Bíblia em Mateus 3 Jesus fala que simplesmente pela obediência que Ele recebeu do Pai a bênção do Pai E nessa bênção estão dois benefícios e três elementos Conseguimos então encontrá-los em Mateus 3 do versículo 3 ao versículo 17 Então vamos vos pedir que abram a Bíblia e vamos lê-lo Então vamos só depois desfolhar aquilo que o Espírito Santo tem nos dado para nós lermos hoje Amém Então vem Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele Mas João opunha-se-lhe dizendo Eu quereis ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus porém respondendo disse-lhe Deixa por agora porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então ele o permitiu Que sendo Jesus batizado saiu logo da água E eis que se lhe abriram os céus e vindo o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele E eis que uma voz dos céus dizia Este é o meu filho amado em quem me compraso Então o Pai deu Jesus uma instrução ser batizado Então ele desceu foi ao Rio Jordão e o seu primo João Batista era ele que estava batizando pessoas e Jesus só se pôs na fila e já estava lá então João Batista batizando pessoas e de repente ele levanta a cabeça e a próxima pessoa que estava ali para ser batizada era aquele a quem o Pai já lhe tinha falado que ele é maior que tu ele é aquele que diz que eu batizo-te com água mas haverá um entre vós que vos batizará com o Espírito Santo e João olha para Jesus e Jesus diz estou aqui na linha estou aqui sou o próximo a ser batizado e diz João Batista não, não, não porque João Batista já sabia que ele era o Cordeiro de Deus era um batismo de um arrependimento Jesus nunca tinha pecado ele não te citava do batismo de João então João responde tu não precisas do meu batismo eu preciso do teu batismo e Jesus diz não apenas batiza-me porque necessitamos de cumprir toda a justiça o Pai instruiu-me a ser batizado em simples obediência eu estou aqui para ser batizado e através desse batismo ele identificou-se com todos nós identificou-se com toda a humanidade porque todos nós necessitamos ser batizados necessitamos que os nossos pecados sejam removidos necessitamos um batismo de arrependimento ele foi batizado sabem o que nós fazemos da seguinte maneira nós mergulhamos a pessoa e voltamos a puxá-los para cima e se eles estiverem pesados oramos para que pudéssemos fazer outra vez estava uma vez batizando no Brasil junto do rio Tocantins e estava então com água cerca dos meus joelhos em lama até os joelhos e a água mais ou menos para esta altura e o sol era assim inclinado tinha um pé lá em baixo e outro cá mais para cima e tinha cerca de 120 pessoas para batizar porque guardaram todos os batismos para fazer quando eu fosse lá visitá-los então nesse dia tinha 128 pessoas para batizar e foi numa ilha e eles estavam esperando que eu chegasse eles eram muito sábios então elas tinham um hábito de que sendo salvos as senhoras nunca cortavam o cabelo então quando aquelas senhoras chegaram para ser batizadas a primeira veio não é que ela fosse pesada mas quando a batizei assim ela tinha tanto cabelo foi preciso tanta água eu quase a perdi no meio daquilo então eu disse espere aí espere aí vou-me vir ao contrário vou-me batizá-los pela montanha acima pela inclinação acima porque ninguém conseguia ver aquela inclinação porque estava debaixo d'água então batizando-os assim neste sentido se os perdesse eles não tinham assim tão longe para ir para ficar fiquei sábio muito rápido então estávamos a formar novos pastores colocando um pastor novo naquela igreja e eu disse então o pastor novo podia vir-lhe ajudar-me a batizar as pessoas então a gente concordou dizendo que era muito boa ideia levante seja Deus quer dizer que eu só tinha que batizar cerca de metade cerca de 64 mais ou menos então quando acabei tinha batizado muita gente mas sabem que no dia de Jesus não era normal eles deitar-nos assim dentro da água simplesmente eles ajoelhavam-se até ficarem debaixo de água e depois levantavam-se é mais sábio mas a Bíblia nos diz que através da obediência simples de Jesus quando ele saiu da água seus olhos espirituais seus olhos espirituais se abriram e os céus foram abertos uma simples obediência ser batizado na água a Bíblia nos diz que o céu foi aberto e pelo resto do seu ministério o resto da sua vida na terra o céu nunca mais voltou a fechar e quando tu e eu através de uma simples obediência em que o Deus diz receba o meu filho receba-o no teu coração como Senhor e Salvador e através da simples obediência quando nós recebemos Jesus o céu se abre o nosso acesso a Deus para o resto da nossa vida nesta terra o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus pelo seu corpo e pelo seu sangue os céus foram abertos e como filhos de Deus em Cristo Jesus nunca mais voltará a haver um tempo na tua vida em que o céu se fecham porque enquanto estives com Cristo tens acesso ao Pai para sempre para sempre aleluia outra coisa aconteceu disse que os olhos espirituais foram abertos e quando os céus se abriram ele olhou para cima porque ele viu o Espírito Santo descendo o Espírito Santo não é uma pomba disse que desceu como uma pomba e desceu sobre Jesus e sabem que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo repousou sobre Jesus e ele recebeu sem limite sem limite o Espírito Santo na sua vida desse momento em diante o resto do seu ministério foi feito no poder do Espírito Santo através de uma simples obediência o céu se abriu a emoção do Espírito Santo desceu e para você e eu a Bíblia nos ensina através de uma simples obediência quando você e eu recebemos Cristo Jesus o Espírito Santo vem sobre nós e testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus amém ele testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e para o resto da nossa vida cada vez que nos viramos para além da nossa agenda das correrias do nosso dia a dia fazer isto e fazer aquilo cada vez que fizemos isto de lado o céu se abre e se olharmos para cima e focarmo-nos o Espírito Santo irá descer irá confirmar e afirmar que nós somos nascidos de filhos de Deus e é muito importante compreender esses são os dois benefícios de obedecer a instrução do Pai a sua instrução é recebe o meu Filho em João 1.12 diz as many as receberam Ele a eles Ele deu poder para se tornar filhos de Deus esse poder é a autoridade quando tu e eu recebemos Cristo Jesus nós temos a autoridade que nos é dada por Cristo ou por Deus para nos tornarmos filhos de Deus amém é nos dado isto jamais nos é tirado é como se o céu nunca se fechasse é como o Espírito Santo que vem todas as vezes Ele virá sempre confirmar-nos a nós que nós somos filhos de Deus se simplesmente esperamos o tempo suficiente se abrimos o nosso coração a Ele Ele virá e deixará irá confirmar e afirmar que nós somos filhos de Deus então mas há uma benção são benefícios estes são dois benefícios bem através da obediência ao recebemos Cristo mas há uma benção do Pai que é de haver em três elementos com os seus olhos abertos com os seus ouvidos abertos e Deus de uma forma audível o Pai disse ao Seu Filho e todos que lá estavam presentes este é o meu Filho amado em quem eu me compraso esta é a benção do Pai este é o meu Filho amado em quem eu me compraso é muito importante percebermos Jesus nem sequer tinha começado o Seu Ministério não tinha sequer confrontado Satanás estava passando pelo Batismo e teria o desafio de enfrentar Satanás e aquilo que aconteceu por duas vezes foi que Jesus recebeu a benção o Batismo na água e a Transfiguração no Monte no Monte da Transfiguração ele deixaria o monte ele deixaria esse monte e iria a Jerusalém e daria a tua vida por ti e por mim ele sabia quem ele era porque ele tinha a benção do Pai ele poderia confrontar a morte por ti e por mim porque ele tinha a benção do Pai quando ele se abandonou e se saiu do local do Batismo das Águas ele havia recebido a benção do Pai e tendo recebido a benção do Pai ele jamais duvidou nunca questionou todo o Seu Ministério e quando ele era relembrado novamente quando os profetas vieram e então nesta noite quando tu e eu recebemos os elementos da benção do Pai no nosso Espírito eles terão plenitude e cura e nós saberemos através da nossa simples obediência obrindo o nosso Espírito para receber que cura irá fluir dentro de nós o primeiro elemento que eu gosto de mencionar é que o Pai disse este é o meu Filho este é o meu Filho o choro de cada coração humano é de pertencer é de pertencer no nosso mundo hoje há cerca de 400 milhões de órfãos não tem lugar nenhum onde pertencer metade dos casamentos hoje em dia acaba um divórcio 30% dos casamentos em que as pessoas ficam juntas a mulher é espancada 19% dos casais que ficam juntos o homem é espancado então há aqui um ambiente de desfuncional há muita desfuncionalidade aqui então muitos de nós não teremos no nosso tempo de vida a afirmação a qual nós pertencemos a algo eu digo sempre por vezes pais são dódivas aos seus filhos aqueles que amam a Deus servem a Deus buscam a paz de Deus para tê-las na sua casa esses pais são bênçãos para os seus filhos mas por vezes por vezes são as crianças que vêm a Cristo e elas tornam-se bênçãos para os seus pais são elas que vão guiar os seus pais a Cristo são elas que vão ajudar os seus pais a encontrar a salvação mas todos nós necessitamos pertencer e nesse dia Deus o Pai disse a Jesus Tu pertences a mim e eu quero-vos dizer hoje porque Tu recebeste Cristo Jesus Tu pertences ao Pai é por adoção mas é para sempre a adoção no tempo de Jesus o filho adotivo ou filha tinha exatamente os mesmos direitos que o filho nascido de um parto natural e Tu e eu temos os mesmos direitos somos co-herdeiros somos co-herdeiros somos co-herdeiros com Cristo Jesus não é isso que está que está escrito na Bíblia porque nós recebemos Jesus nós estamos sentados à direita do Pai somos co-herdeiros aleluia para todo o tempo e toda a eternidade para sempre e toda a eternidade esse é o primeiro elemento da bênção do Pai gostaria que ficassem de pé comigo e eu vou pedir que fiquem de pé e preparem preparem o vosso Espírito para receber este primeiro elemento se Tu infelizmente nunca te sentiste a pertencer Deus quer-te preencher neste momento quer-te preencher para que Tu pertenças como filho de Deus um filho ou uma filha para sempre diz comigo Pai eu abro o meu Espírito e eu recebo que sou filho de Deus encho o meu Espírito com esta realidade eu pertenço eu pertenço a Ti para sempre eu perdoo os meus pais eles fizeram o Seu melhor e eu honro a primeira escolha do Espírito Santo na minha vida and I give and I release them e eu liberto-os because now I belong porque agora eu pertenço to God a Deus forever para sempre eu recebo 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 Esta é a minha família. Eu posso estar seguro aqui. Para sempre. Porque eu recebi Jesus. Eu pertenço ao Pai. Aleluia. Podem ficar sentados. O segundo elemento de bênção que eu gostaria de trazer. É que o Pai disse, este é o meu Filho amado. E não é só que Jesus fosse amado. Este Filho é aquele que comprasse. E comprasse, com prazer quer dizer. O primeiro amado. Jesus foi aquele que foi o primeiro a ser amado. De tudo o que havia criado no Universo. O Pai ama Jesus primeiro. E este é o milagre da salvação, número dois. Porque em Efésios diz. Que Jesus. Fez-nos a nós aceites. Em ser amados. Quando Paulo escreve à Igreja Romanos. Ele diz. Amados. Em Cristo Jesus. Primeiro amai. Em Cristo Jesus. Primeiro a ser amados. Sabem, nós somos os segundos a ser amados. Jesus não tem. Deus, peço a Deus, não tem segundos amores. O Pai não tem segundos amores. Só tem primeiros amores. E através de recebermos Jesus. Que somos transformados. No primeiro amado. Estamos esperando a nossa segunda filha. E então estávamos num dia no escritório. E estava aí eu a pensar. E às vezes os pastores metem-se em sarilhos quando se põem a pensar. E estava então simplesmente pensando. E não sei porque é que este pensamento veio. Mas lembro-me de uma coisa. Eu amo a minha esposa. Amo a nossa primeira filha. E acho simplesmente que não tenho amor que sobra. De onde é que vai vir mais amor? Para esta próxima criança. E não é assim que às vezes é? Em que quando nós temos filhos. Vocês sabem o que é isso. Sim, mais do que isso. Tem mais do que um. É capaz até de sair uma discussãozinha na vossa casa. Em que uma criança diz. Ah, tu gostes mais do meu irmão do que eu. Ou gostes mais da minha irmã do que de mim. Ah, ela é mimada. Ele é mimada. Não, não. Ele é que é mimado. Porque tu amas-lhe a ele. E não me amas a mim. Foi um domingo à tarde. E tive que levar a Twyla a correr para o hospital. E foi então nesse dia que a Kara nasceu. E quando a Kara veio para este mundo. E deu aquele primeiro choro. Um milagre aconteceu no meu coração. Ela não era uma segunda amada. Ela era a primeira amada. E é exatamente esse amor que o Pai tem por nós. Simplesmente porque nós o obedecemos. Para receber o que Jesus fez para nós. Jesus fez-nos a nós os primeiros amados. No nosso mundo. Nós todos necessitamos de ser amados. Necessitamos de amor. Necessitamos. Que pessoas expressem enquanto elas nos amam. E precisamos que essas pessoas nos afirmem e nos confirmem. Porque Deus criou em nós. Um desejo. De ser amado. E ouvindo o Pai. Conhecendo tudo sobre nós. Conhecendo as coisas boas. As coisas menos boas. E as coisas muito feias. Em Cristo Jesus. Ele faz ainda assim os primeiros amados. Amor cura. Just like belonging heals. Tal como pertence a ser cura. Amor cura. Então vou pedir que fiquem novamente de pé. E vamos orar. Vou pedir ao Pai. Que encha o nosso espírito. Com o Seu amor. Fazem isto comigo. Pai. Eu abro o meu espírito. Encha o meu espírito. Para que eu seja amado. Eu sou o primeiro amado. Encha-me. Encha-me. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. A Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz. E até que aprendamos a amar-nos a nós mesmos. Não podemos amar os outros. Então temos que receber. O amor de Deus. Que nos faz a nós. Os primeiros amados. E só então nós podemos compartilhar. O amor de Deus. Com outros. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo, Pai. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Pai, cura-me. Cura todas as situações do passado. Eu declaro estas pessoas perdoadas. Para que eu possa ser cheio. Com o teu amor. E eu possa confirmar. Através do meu espírito. E declaro. Que eu sou o primeiro amado. Aleluia. O Pai me ama. Aleluia. Pelo tempo. E por toda a eternidade. Somos sempre primeiros amados. Em Cristo Jesus. Podem sentar novamente. Há mais um elemento para a bênção do Pai. E eu acho que é provavelmente o mais poderoso dos três. E eu penso que seja talvez o mais poderoso dos três. Por vezes que tenho tanta vontade de falar a ele em primeiro lugar. Porque o Pai disse. Que este é o meu filho amado. Em quem eu me comprazo. Estão a ver que Jesus simplesmente pela sua obediência. Agradou o Pai. E o Pai estava dizendo. Eu celebro. A tua presença. Eu celebro. A tua decisão. De receber Jesus. Nós agradamos-lo. Jesus nem sequer tinha ministrado. Não tinha sequer começado o seu ministério. E Deus disse. Tu agradas-me. Tu obedeceste a minha instrução. E eu regozizo. Eu tenho gozo. Eu tenho gozo. Porque tu me obedeceste. E quando tu e eu recebemos Jesus. Ele celebra. Quando nós vimos a sua presença. Sabem quando nós nos colocamos de lado. E deixamos a nossa agenda. Vamos até parar com aquelas correrias na nossa vida. Quando paramos nos preocupar. E simplesmente pomos isso tudo de lado. E viramos para Deus. E dizemos Pai. Ele começa a rejeitar. Ele começa a regozijar-se. O seu coração fica cheio de alegria. E é aí que ele diz. Eu me regozijo. Há um exemplo humano nisso. Se algum de vocês algum dia vier a ser avô. E eu tenho sete netos. E quando o nosso carro chega à frente da casa deles. Sobretudo na casa da Sherry. Há aqueles grandes cães que ficam logo à janela. E imediatamente. Vêm o nosso carro a chegar. E vão correr até à porta. E quando os meus netos. Vêm os cães à janela. Eles próprios vão a ver à janela. E eles também vão logo a seguir a correr. E nós conseguimos ouvi-los. Grandpa! Grandma! Grandpa! 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 And we come to the door. E vimos até à porta. And we open the door. E abrimos a porta. E eles celebram logo a nossa presença. Eles estão tão felizes. O dia deles está feito. Sabem o que mais? O gozo deles. Não se consegue comparar. Ao gozo que há no nosso coração. É diferente. Vocês podem mimar os netos. Até podes-lhe deitar no chão. A rebolar e brincar com eles. E devolvê-los depois ao final do dia aos pais. Eu lembro-me de um dia. Estava brincando com um dos meus netos no chão. E estava-lhe dando o meu telemóvel. Dava-lhe os meus óculos. Dava-lhe a minha carteira. Tudo o que ela quisesse. Eu estava-lhe a dar tudo. E a minha filha disse. Pai cá em casa a gente não faz isso. Na minha casa não faz isso. Eu disse. Mas isso é o teu problema. Porque quando eu estou aqui. Eu sou uma criança. Quando eu me for embora. Tu podes corrigir tudo. Mas enquanto eu cá estiver. Eu vou ser tal e qual. Como um netinho. Então eu estava tentando dizer. Que esta é uma imagem humana. Do gozo do Pai. Uau! Quando tu e eu recebemos Cristo. E tomamos tempo. Para chegar à sua presença. Ele regozija-se. Ele é abençoado. É Ele que é abençoado. O seu coração é cheio. Porque você vê. Ele planeou. Ele planeou. Ele queria abençoar-te. E abençoar-me a mim. Por toda a eternidade. Então quando nos levantamos de manhã. E lavamos a nossa cara. E o homem se barbeia. E a senhora passa aquele tempo todo. Mas quando nos levantamos de manhã. E nos olhamos no espelho. Eu agradeço o meu Pai. E dizes eu. Porque eu estou em Cristo Jesus. Eu agradeço o Pai. Eu agradeço o Pai. Eu agradeço o Pai. Ele está feliz. Com a minha presença. Uau! Ele aprova-me. Simplesmente pelo facto de eu estar em Cristo Jesus. Eu não tenho de fazer nada mais. Nada mais que mereça uma dançazinha. Porque eu estou já em Cristo Jesus. Eu tenho a sua aprovação. Ele regozija-se. Quando eu venho à sua presença. Toda a nossa vida. Tentamos agradar o patrano no trabalho. Tentamos agradar os nossos pais em casa. Tentamos agradar os nossos professores até na escola. Toda a nossa vida. Estamos buscando a aprovação de algum género. Nós precisamos dela. Deus criou isso em nós. Nós precisamos que as pessoas digam. Ei, fizeste um trabalho excelente. Isso foi fantástico. Nós precisamos disso. Precisamos disso. E o Pai diz. Eu quero dar-te isso a ti. Porque tu recebeste o meu filho. Eu quero encher a tua vida. Eu quero encher o teu espírito. Porque tu tens a minha aprovação. Então, tantas pessoas na vida ministram para o Senhor, tentando encontrar aprovação. Tentando encontrar aceitação. Continuam buscando a sua salvação. Estão feridos. Estão magoados. E estão continuando a tentar ter aprovação. E o Pai está dizendo. Se você recebeu o meu filho. Ao recebes o meu filho. Eu quero encher o teu espírito. Que... 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 Ele é sagrada de nós. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Orem comigo, por favor. Pai. Eu abro o meu espírito. Enche o meu espírito. Com a tua aprovação. Que eu te agradeço. Eu te agradeço. E eu te agradeço. Enche-me. Cura-me, Pai. Para que nunca persiga. A aprovação dos homens. Mas sim, em Cristo Jesus. Pois, nele, tenho a aprovação do Pai. E eu recebo. Porque eu recebi Jesus. E eu caminho em Jesus. Amém. Amém. Há mais uma coisa que eu faço. Porque já compartilhei convosco os três elementos da bênção. Então, quando nós pertencemos. Como filhos de Deus. Em Cristo Jesus. Para sempre. Nós pertencemos. Nós somos os primeiros amados. Em Cristo Jesus. E enquanto estivemos em Cristo. Somos sempre e mais amados. Para toda a eternidade. E para toda a eternidade. Para toda a eternidade.